Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui do Taberna Geek e esse vídeo é um react do trailer da segunda temporada de The Witcher pra ver o que nos reserva aí nessa segunda parte, essa segunda temporada da série. Durante o trailer vou estar pausando algumas vezes pra fazer alguns comentários aí sobre o que que tá rolando e também pra tentar burlar um pouco dos direitos autorais, porque se colocar o trailer todo em seguida a Netflix acaba pegando aí nos direitos autorais, mas enfim, vamos ver o que a série prepara pra essa segunda temporada e pra quem quiser saber mais de The Witcher, eu tenho outros vídeos aí no canal que eu explico sobre o que vai rolar nessa segunda temporada também. Então bora lá. Aí termina nessa cena. Algumas imagens que já mostraram no teaser, a Ciri e o Geralt. Aí tem aquela chegada da Ciri lá em Karmorren, né? Pra quem não conhece muito aí do contexto dos livros, após a Batalha de Sodden, Geralt e Ciri se encontram, como foi abordado na série, eles vão pra Karmorren. Karmorren é o local onde o Geralt basicamente foi criado, se desenvolveu. Não sei se vocês assistiram o anime Lenda do Lobo. Lá explica muito bem isso, dessa questão de as crianças virarem lobos, lobos não, né? Bruxos, na verdade. E ele encontra velhos amigos aí nessa chegada. E vamos ver aqui no trailer o que que eles vão estar apresentando aí. Caraca, velho. Eu desfazei que logo de cara já aparece o Vesemir aqui, velho. Que caracterização da hora, hein? Pra quem não sabe, Vesemir é como se fosse um pai, assim, pro Geralt. Treinamento da Ciri. Lembrando até um pouco lá dos games. É, essa pergunta aí do Vesemir é porque nos livros o Geralt também chega não falando muita coisa sobre a Ciri, né? Então tem um mistério ali sobre, principalmente dos bruxos, pra tentar entender quem que eles estão protegendo ali. Nossa, velho, que trilha, que trilha. Só pra fazer um comentário, galera. Nos livros, quando acaba a Batalha de Sodem aí, dá-se a entender que talvez a Yennefer morreu. Que a Yennefer morreu, na verdade, né? Até o Geralt descobre naquele caminho em que ele está indo em direção à batalha. Vê lá alguns túmulos. E acaba crendo que talvez a Yennefer tenha morrido, né? Dá uma impressão, assim, na cabeça dele. Isso que deve rolar na série. A gente vê que a Yennefer libera o poder do caos. Que é como se fosse um poder meio que proibido, assim, né? Dos magos, dos seiticeiros, usar. Porque é um poder que advém do fogo. E acaba sendo um pouco incontrolável, na verdade. A Yennefer faz isso. E vamos ver aqui como que é o desfecho. Aí, o Nilfgaard capturou a Yennefer. Nossa, que frase pesada, hein? Tá maluco. Não, calma aí, cara. Que isso? Vamos voltar aqui. Ao visual do Yennefer. Velho, essa cena que deve rolar é porque o Ryan, que é um feiticeiro, ele está em busca da Ciri, né? Procurando a Ciri, caçando a Ciri, na verdade. E ele descobre que o Yesker tem uma pista. Na verdade, o Yesker é muito bocudo, né? Ele canta umas baladas lá num local que reúne elfos, que reúne todo tipo de pessoas no continente. É considerado um local de paz. E chega um momento em que a galera começa a questionar se essas baladas do Geralt é verdade ou não. Porque essas baladas claramente se referiam ao Geralt, a Ciri e a Yennefer, a jornada dos três. E o Ryan meio que pega essa sacada aí, ele estando em busca da Ciri, ele vai, pega o Yesker e começa a torturá-lo aí pra ganhar informações aí sobre o paradeiro da Ciri. Então deve ser essa a explicação dessa cena. Calma aí! Vamos voltar aqui ao Carrir aqui, hein, cara? O que que tá rolando aqui com ele? Vamos vir aqui... Não, calma. Yesker novamente. Não, foi antes dessa cena, foi? Caraca, velho. Essa é a... Nossa, fugiu o nome lá que faz o treinamento da Yennefer. Tissaia de Vries. É isso, né? E aí que esticando... Nossa, que... Unforgivables. The Witcher. The Witcher. Vamos pegar aqui, tá bem? Tem uma questão da Yennefer que fala sobre... Ela está cega, né? Você está cega e a guerra está só comentando. É... Não sei se é referência à questão dela não estar enxergando as coisas, mas tem algumas imagens também que mostram aí a Yennefer parecendo realmente estar cega, assim, da visão mesmo, de perder a visão. E quem sabe essa pode ser uma das consequências de usar aí a magia destinada do fogo, né? O caos, de espalhar o caos. E aqui eles foram capturados, capturados por arqueiros. Geral... Calma aí. Geralmente quem utiliza arcos são os elfos, né? Mas aqui atacando guerreiros que seria de Nilfgaard. Então não captei muito essa mensagem. Posso estar deixando passar algumas coisas. Esse trailer já dá pra ver de cara que não revelou muita coisa assim. Talvez uma análise take por take, que com certeza eu vou trazer aqui no canal. Aí sim a gente consiga ver algumas coisas diferentes. Mas tem imagens aqui que já saíram nos teasers. A gente tem de revelação aqui o visual do Vesemir inicialmente. O visual do Yesker também, que não tinha aparecido nos trailers. Mas não está mostrando muita coisa de diferente aqui não. Esse trailer da segunda temporada. Eles estão dando aí uma segurada marota na trama dessa série. Eu estou fazendo um passo a passo de cena aqui pra ver se alguma coisa ficou pra trás. Mas é isso. Tem alguns vídeos no canal que eu explico aí a jornada da Ciri. Também explico um pouco dos teasers. Mas essa segunda temporada, ela inicia lá no livro 3. Que é esse livro aqui, ó. O Sangue dos Elfos. Não sei se está dando pra ver. E ele inicia com a Ciri chegando em Karmorren. Tem a presença da atriz lá também em Karmorren. Fiquei até surpreso que o trailer acabou não mostrando isso. E eles entendem lá que a Ciri é uma questão diferente em relação da magia, né? E pra isso, no desenrolar da história, pra não ficar enrolando muito. Ela chega aí lá pra escola com a Nenek. Da escola da Nenek. Eu não sei vocês aí que acompanham os games. Ela aparece lá também. Depois, ela se junta a Yennefer. O Geralt tem essa trama aí contra o Ryans. Que é o feiticeiro que está buscando ele e a Ciri pra ir no ataque. E Nilfgaard tá tendo o seu crescimento aí. Então, esse livro, da forma que fala o título dele mesmo, O Sangue dos Elfos, é algo que define muito essa treta, né? Porque, nesse momento desse livro, é que ocorre, começam a ocorrer alguns ataques aos elfos Por parte de um, por parte do povo, de um certo povo, de certos povos, né? Do continente, certos territórios. E é aí que começa uma guerra aí que envolve Nilfgaard, envolve os elfos, Envolve os outros países também. E acaba dando uma treta danada. Mas, enfim, eu vou deixar pra explicar isso mais com maior profundidade Na análise do take-a-take desse trailer. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal E ative os sininhos de notificações Pra não perder nada que sai por aqui. Principalmente de The Witcher. Em breve vai sair uma análise completa desse trailer Take-a-take, os takes interessantes. Mas, essa é a história da segunda temporada. Então, fica aqui no canal. É isso, tamo junto, obrigado e fui!